Solidariedade e empatia foram as palavras de ordem da campanha Natal para Todos, idealizada pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Aqui em Limoeiro, os ouvintes da Rádio Jornal atenderam ao nosso chamado. Doaram alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, brinquedos e também muito amor e carinho. Este ano, firmamos uma parceria com a Seara Espírita Maria de Nazaré, uma entidade que realiza um trabalho social há mais de 10 anos e desfruta de muito carinho e muita credibilidade. Durante a visita para a entrega do que foi arrecadado, conversamos com Elisabeto Fonseca, uma das coordenadoras da Seara, e ela falou da importância dessa parceria firmada com a Rádio Jornal e também do carinho do nosso ouvinte. Nós agradecemos muito, Alfredo, a você e a todos os ouvintes da Rádio Jornal, aqueles que abriram o seu coração e trouxeram como óbulo da viúva a sua doação. Nós agradecemos a presença, a solidariedade e a presença de Deus, a presença de Jesus nos corações, movimentando os sentimentos melhores, os nossos sentimentos melhores, que é justamente isso que Jesus espera de nós. E neste clima de solidariedade, a Rádio Jornal Limoeiro firma um compromisso com você em 2021. Seguir informando, prestando serviço com a credibilidade de sempre e, claro, também ajudando a quem mais precisa.